Sim, nós estamos aqui na cabine de imprensa do Deadpool 2 Chegamos aos créditos de Deadpool 2 Nada, 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 mas nada eu tenho contra quem chorou com Guerra Infinita Mas talvez vocês tenham, os que choraram, se antecipado Porque o filme de super-herói do ano que o cara vai chorar é esse Talvez, talvez vocês, fãs de Guerra Infinita Que ovacionaram o filme Aplausos, o melhor filme de quadrinho da Marvel Talvez vocês tenham se antecipado Talvez porra nenhuma se anteciparam, é o melhor filme de quadrinho E óbvio que eu estou falando isso sobre o meu ponto de vista Então somente o meu ponto de vista Deadpool é o meu super-herói Por quê? Porque o poder do Deadpool é cinéfilo O poder dele é ser cinéfilo Olha, eu vou dizer uma coisa Eu relembrei dos tempos em que eu ia para o cinema Eu vou chorar agora, meu velho Que eu ia no cinema assistir Corra que a polícia vem aí Que depois até Tentei resgatar isso com os Todo mundo em pânico Inclusive os próprios realizadores do Corra que a polícia vem aí Vieram tentar salvar a franquia Todo mundo em pânico O Deadpool está homenageando Corra que a polícia vem aí O airplane, o aperto se explosiu O Deadpool está homenageando tanto filme Tanto filme E é por isso que eu sou apaixonado por esse personagem Por esse filme Eu fiquei maluco Porque Ele não é como a Marvel E os filmes da Marvel Embora seja da Marvel Que fica só fazendo referência sobre o universo Marvel Deadpool faz referência de todo o cinema Isso é incrível Eu quero ver Você que só é fã da Marvel Achar todas as referências que ele faz aqui Sobre os filmes que ele está falando aqui A tradução aqui pecou Pelo amor de Deus Traduziram The Time Traveler's Wife Como de volta para o presente A tradução aqui vai Vai dificultar bastante o processo esse De você entender muitas das piadas do filme E das referências do filme Eu fiquei apaixonado por isso Por perceber que Dentro desse universo Marvel Existe algo diferente disso É tipo um alívio dentro desse universo Tão monopolizado Sabe Esse sistema que se retroalimenta Óbvio que o Deadpool Alimenta também o universo Marvel Mas ele alimenta o cinéfilo É por isso que eu estou emocionado O Deadpool alimenta o cinema Sem falar que o Deadpool não se leva a sério Não dá para levar a sério o filme de super-herói E é por isso que o Deadpool é sensacional Super-herói para mim é isso É o que é Super-herói é o Scott Pilgrim Super-herói não pode se levar a sério Por isso o Deadpool é genial Ou se leva a sério demais Ou não se leva a sério Para mim até Os Avengers por exemplo E muitos filmes da Marvel ali Ficam no meio do caminho Ou se leva a sério pra cacete Como um corpo fechado Fragmentado Salve M. Night Shyamalan Ou então isso aí O que é o Scott Pilgrim e Deadpool Não pode ficar no meio termo E para mim muitos da Marvel Avengers Fica em cima do muro Quer ser gag Quer ser piada 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 Não Quer ser muito sério e dramático Perdão me corrigindo Se leva a sério o Deadpool Ele se leva a sério Se leva a sério Em ser um super-poderoso cinéfilo É isso Entendeu? Um cara que tem a missão aqui De divertir E trazer o cinema Resgatar o cinema Resgatar a memória Das pessoas que de repente São bitoladas em só ver Referência do universo Marvel Referência do universo Marvel Referência do universo Marvel O que é referência do universo Marvel? Tem referência a Barbie Streisand Meu amigo Da onde que a Barbie Streisand Está no universo Marvel, cara? A Barbie Streisand Está no cinema! Para você ter uma noção Da magnitude desse filme Pense em Exterminador do Futuro Lá o primeiro filme de 84 Tá? E depois o segundo filme de 91 Aqui Deadpool 2 É o Exterminador do Futuro 2 O julgamento final É claro e evidente A referência aqui A Terminator Até porque O menino Russell Que está aqui no filme Ele Você cinéfilo Ele Está no filme The Hunt for The Hunt for the Wilder People Assista esse filme Que nesse filme Tem muita referência Ao Exterminador do Futuro E o Josh Brolin De quebra Deixa claro Que ele deveria ser O Exterminador do Futuro Quando lá o Schwarzenegger Tentou fazer o 3 Que chamasse o Josh Brolin Desde Cara, talvez Desde os anos 80 também Desde o primeiro O Josh Brolin Já abraçaria isso Sério Tem que ser visto Umas 300 vezes A galera está vendo Guerra Infinita 3 milhões de vezes Respeito Mas veja também Talvez então 10 milhões de vezes Deadpool Porque tem tanta Mas tanta referência E essa tradução Não ajuda Ok Valeu o esforço aí Mas não ajudou Tem muita coisa Por exemplo Que eu vou dizer Só esse Eu vou dizer Repetindo The Time Traveler's Wife Ser traduzido como De volta para o presente Não E tem infinitas piadas Traduzidas Pelo meu ponto de vista De modo equivocado E querendo agora Falar só rapidamente Sobre cenas pós-créditos Ok Eu acredito que Aperta e os cintos O piloto sumiu Foi uma das primeiras Cenas pós-créditos Que eu vi Eu lembro do Não sei se tu lembra O Robert Hayes Que vai fazer o piloto lá Que é o ex-combatente de guerra E está ali como taxista No filme Ele entra correndo Como taxista lá O Robert Hayes Para falar Com a mulher dele Que está entrando A comissária de bordo Ele está entrando O Robert Hayes E o cara pega o táxi O senhor pega o táxi E ele diz Já volto E bota o táxi Me tendo para ligar Acaba o filme No final Os tios créditos Voltavam para o táxi E o tiozinho Vou te dar mais 5 minutos Tipo O cara não voltou 1 hora e 20 de filme E o senhor ia dar Mais 5 minutos Eu lembro Como uma das primeiras Cenas pós-créditos E depois Muppets também Eu via muito Muppets Muppets é Andes Cronologicamente é Andes 7 e 9 é Muppets Se não me engano E a Perto de Ocintes Era 80 O Muppets acabava O Muppets Quando eles vão para Hollywood O filme é Muppets Lá de 79 Eles vão para Hollywood Fazem o filme Daí quando acaba o filme Eles estão assistindo O filme nos créditos Daí fica aquele blá 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 Nos créditos Ah parabéns Você foi muito bem Você foi muito bem Inclusive Não vou dar spoiler aqui Mas enfim Depois eu falo contigo Daí estão lá Foi muito bom seu filme Muito bom seu filme Muito bom seu filme E quando acaba O animal O animal Ele fala com a câmera Quebra a quarta parede Dizendo O seguinte Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Que remete ao Curtindo a Vida Doidado Que teve a sua menção No pós-créditos Deadpool 1 Então eu acho que Deadpool Aqui não só tem A melhor cena Pós-créditos Da história Do cinema Obviamente De quadrinho Acho que é de quadrinho Não vou dizer que é a melhor cena Pós-créditos Da história do cinema Mas com certeza Os últimos filmes Que tem cena pós-créditos São todos de super-herói Então ele tem Com certeza Ele é o filme Que tem a melhor cena Pós-créditos Dos últimos anos Décadas Aí E é impressionante mesmo É impressionante Porque não fala Só com o universo Marvel Fala de novo com o cinema Fala com a brincadeira Fala com o cinéfilo Cara Fora então Agora voltando Participações especiais Câmeos Figuração Figuração não Participação mesmo Efetiva Mas que você nem imagina Quem vai estar O que é O que é Quem aparece Inacreditável Inacreditável As participações Talvez você saiba De algumas Mas tem uma ali Que eu jamais imaginei Jamais Incrível Incrível participação Se eu puder Reclamar de Deadpool 2 Eu vou reclamar Que eu queria Mais da Zazie Beats Da Zazie Beats Do seriado Atlanta Que faz a van No seriado Atlanta Do Donald Glover Maravilhoso Seriado Assista Eu queria ter mais Mais dela Ela volta né Se tiver mais um filme E deve ter o terceiro filme Ela volta Um acerto cara Um acerto Falar mais Dá vontade muito De falar mais Se eu falar Vai estragar Se eu falar As músicas que tocam Essas músicas que estão tocando aqui Não são as músicas que tocam no filme Já acabaram os créditos Mas até as músicas né Eu falava A música dos créditos ali A música que antecede os créditos Qualquer coisa É um spoiler Que vai estragar a experiência Da primeira vez É isso então Não leia nada Não veja trailer Se viu trailer Ih se danou Se não viu Parabéns You are the guy You are the girl You are the motherfucker superhero Que tem que ser super herói mesmo Pra não conseguir Pra não ver os trailers né Aguentar e não ver os trailers Trailers e teasers Mas parabéns Venha virgem assistir O maior super poder Que um super herói pode ter No cinema Que é Se cinéfalo Beijo É Incrível Só tenho a dizer isso O primeiro já tinha estabelecido Um padrão O segundo Só evoluiu Esse padrão Ele tornou justamente Tudo Que o primeiro tinha De incrível Ainda melhor Eu não tenho Eu não tenho palavras Pra descrever esse filme Só sentimentos E o sentimento é Alegria É só esses sentimentos Que eu tenho Alegria Derpo Suck si motherfucker Sério mesmo Que alegria Que é ver um filme gostoso Assim Sem o comprometimento Porque eu sinto assim Quando eu vou ver um filme Do super herói Que eu sou persona Não grata E isso eu vejo Nos comentários Nos comentários As pessoas adoram dizer Você não sabe porra nenhuma Então a gente se sente mal Quem não sabe tudo Pra falar de alguma coisa De Avengers Graças a Deus Que eu dormi No Guerra Infinita Porque eu teria Uma responsabilidade De falar alguma coisa Coerente Sabe Que bom Que eu não tenho isso Não tenho esse peso Com o Deadpool Tem só a responsabilidade Que você tem De amor com o cinema E isso é barbado Não é responsabilidade Se você tá aqui no cinema Acho que A prerrogativa máxima Pra quem tá no cinema E gasta essa grana Que se cobra É você amar o cinema Exatamente Então se você ama o cinema Não é esforço nenhum Estar aqui Quem gasta a grana federal Não é questão de comprometimento É questão de você se divertir E eu digo sempre Diversão Vale mais Do que Vale mais Mas cinema não é só diversão Olha O que é Isso Agora já em casa Pra você ver como é diferente A emoção Pra você ver como é diferente A emoção De falar ali Quando acaba o filme Depois em casa Com certeza Tem o ônus e o bônus Nos dois lugares No cinema Você tá falando ali A emoção Do momento E aquilo é Impagável Que ele é muito Muito genuíno Muito honesto E em casa Você tá mais calmo Então você Lá Por tá tão emocionado Não tem como Por uma série de fatores Ao redor Falar tudo o que você quer falar E em casa Em casa você consegue falar mais Mas não tem Nem perto a emoção De quando acaba o filme Eu só queria deixar claro Sobre porque que eu menciono ali O Corra que a polícia vem aí Que agora eu editei aqui o vídeo E falo Menciono Corra que a polícia vem aí Que eu me lembrei De Corra que a polícia vem aí E choro com isso É o seguinte Corra que a polícia vem aí Assim como Aperta e o Cinto Se o Piloto Sumiu Todos ali Produzidos e dirigidos Pelo Trio Zass Que era o David Zucker O Jerry Zucker E o Dean Abrahams Eles faziam esses filmes Que eram cheios de gags E todas elas Mencionando filmes Eu cresci vendo cinema Desde os seis anos Vendo muito Muito filme E muito filme norte-americano Nessa época de criança Depois que eu adentrei Ao cinema mundial Então nessa fase de criança Eu vi muito filme Então Essas cenas De gags Essas piadas Que eram inseridas Nesses filmes Do Trio Zass Que remetiam Os filmes todos Produzidos em Hollywood Só era sabido Porque envia muito filme E eu me divertia muito Que eu reconhecia Parecia uma caça ao tesouro Ah É a piada daquele filme É a piada daquele filme O que hoje Você fã de Star Wars Star Wars Você fã De Da Marvel Você fica fascinado Com aquela citação Eu fico Ficava fascinado Nesses filmes de comédia Com as citações Dos outros filmes Não necessariamente Filmes de comédia Eram filmes dramáticos Por sinal O Aperto em Ocínio Dos Pelutos Sumiu Era uma paródia Principal Do filme Aeroporto Então era como Se estivesse vendo a média A revista média No cinema Sabe Então é por isso Que eu falei Hoje pela manhã Me senti como Em 80, 90 Vendo Top Gang Corre que a Polícia Vem aí Aperta os cintos Filmes Isso eu achei Bem legal Para mim Obviamente A minha opinião pessoal Eu achei muito legal Porque ele fala Comigo Maurício Que viu muito filme Não só Não só Ler o HQ A vida inteira Entende Então acho que ele fala E vai falar também Com todos os fãs de HQ Acho que ele fala Com esses dois universos Isso é muito legal É um desbunde de blockbuster E a minha opinião Sobre filme de super herói Como eu falei no vídeo É essa Filme de super herói Tem que ser fantasia Tem que ser fantasia Tem que ser Deboche Tem que ser fantasioso Tem que ser engraçado Tem que ser Deadpool Que que é Scott Pilgrim Tem que ser Batman Do Tim Burton Os Batmans Do Tim Burton Os Batmans Do Joe Schumacher Inclusive Ou então Como eu falei no vídeo Corpo fechado Fragmentado E Glass Que está por vir Que já é meu Most anticipated Movie of 2019 E se você está pensando Em falar Batman Eu adoro Batman Dark Knight Adoro o segundo filme Da trilogia do Nolan Mas eu só gosto Por causa do Heath Ledger E do Coringa E esse personagem Do Heath Ledger E como ele foi levado No filme Remete demais Conversa demais Com o fragmentado Corpo fechado É isso então Eu espero que você Se divirta muito Se emocione muito Assim como eu e o Rafa Nos divertimos E nos emocionamos muito Valeu gente